Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que encontra-se no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, o capítulo sobre as dissertações espíritas. A mensagem é exatamente essa, a de número 17. Essa mensagem, ela encontra-se na parte relativa às sociedades espíritas. É exatamente por ser relativa às sociedades espíritas que eu quero fazer uma conexão dela com o artigo 1º do Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vejamos o que ela nos diz. Meus amigos, deixai que vos dê um conselho, visto que palmilhais um terreno novo e que, se seguides a rota que vos indicamos, não vos transviareis. Pense-vos dito uma coisa muito verdadeira, que desejamos relembrar-vos, que o Espiritismo é simplesmente uma moral e que não deverá sair, nem muito nem pouco, dos limites da filosofia, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões de ciência. A missão dos Espíritos não é resolvê-las, poupando-vos ao trabalho das pesquisas, mas procurai tornar-vos melhores, porquanto é assim que realmente progredireis. Mensagem do Espírito São Luís. Mensagem curta, mas muito profunda. Primeiro, porque nos remete aqui à definição da doutrina espírita. Definição conforme nós encontramos lá no preâmbulo do livro, que é o Espiritismo. Definição essa que não tem nada a ver com o que normalmente passou-se a chamar como sendo o tríplice aspecto. Não existe esse tríplice aspecto, essa referência à doutrina espírita como religião, mas simplesmente como uma filosofia com consequências morais. Essa definição resolve bem todo o escopo que abarca a doutrina espírita, que é exatamente a reflexão que São Luís nos relembra aqui, a reflexão que ele propõe a fim de nos relembrar a respeito da proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita é simplesmente uma moral que não deverá sair nem mais, nem menos, nem muito, nem pouco, na verdade, dos limites da filosofia. Então, ele trabalha aqui exatamente esse escopo para que a gente não perca ele de vista. Ele nos chama a atenção para esse escopo exatamente porque ele vai comentar no final que a gente precisa deixar de lado as questões de ciência. A missão dos Espíritos não é resolvê-las fazendo por nós aquilo que é nosso dever. É um abacaxi que nós temos que descascar. Os Espíritos não estão aí para se meter nessas questões. E aí, aqui eu faço a referência ao artigo 1º do regulamento, como eu comentei. Vejamos, então, o que é que nos diz o artigo 1º aqui para relembrar a respeito dos fins e formação da sociedade. É dito que a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Essa primeira frase também nos remete à definição da doutrina espírita proposta por Allan Kardec como ela é apresentada lá no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo? São defesas nela, na sociedade, as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. O artigo é muito claro quando define o escopo da sociedade, o que é que faz parte, digamos, do objeto de estudo e o que é que não faz parte. Então, esses assuntos estão de fora, exatamente porque eles fogem da alçada do Espiritismo. E quando nós falamos que eles fogem da alçada do Espiritismo, é preciso lembrar que a sociedade, com as suas sessões, são reuniões de estudo que incluem os Espíritos nesses estudos, coisas que não se faz mais hoje em dia. Isso não existe mais. Ao lermos o capítulo terceiro do Regulamento, vamos encontrar toda a descrição de como essas sessões funcionam. Os participantes da sessão têm a oportunidade de dirigir perguntas para os Espíritos, de elaborar questões. E, obviamente, quando você traz os Espíritos para os estudos, quando você dirige questões para os Espíritos, é sabido que determinadas questões não, digamos, não tem cabimento dentro daquilo que os Espíritos propõem a trabalhar em termos de doutrina espírita, ou seja, de doutrina dos Espíritos. Então, o papel dos Espíritos e a discussão que eles promovem, digamos, está restrita ao escopo da doutrina espírita. E, portanto, com base nesse escopo, a sociedade aqui também define a sua finalidade e o seu objeto de estudo. A partir dessa definição, o indivíduo participante da sessão, ele não vai, de repente, levantar questões que fogem completamente desse contexto, como, por exemplo, levantando questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Como eu me lembro de um vídeo que eu assisti num canal grande falando de Espiritismo, o indivíduo falando a respeito, vejamos, aqui para ilustrar com o exemplo da atualidade. Então, o indivíduo no canal Espírita respondendo perguntas a respeito da visão espírita, a respeito da reforma da Previdência. Então, era a reforma da Previdência à luz do Espiritismo. Quando se coloca determinado assunto à luz do Espiritismo, nós temos que nos perguntar de que maneira os Espíritos, os bons Espíritos, iriam contribuir respondendo questões relativas à reforma da Previdência. Aqui, para a gente, digamos, ilustrar esses assuntos que eram, digamos, proibidos nessas sessões, exatamente porque fogem do escopo de estudo da doutrina espírita e da sociedade, baseando-se exatamente no que está definido lá no preâmbulo do livro, o que é o Espiritismo. Então, imaginemos questões como essas, relativas à reforma da Previdência, ou então, participando de uma sessão organizada dessa forma, tendo a orientação de Allan Kardec por referência. Imaginemos, de repente, dirigir questões aos Espíritos relativas à forma do melhor modelo econômico, ou então, se é mais interessante, a república ou monarquia, ou coisas que, de repente, gerem controvérsias exatamente a partir de discussões religiosas, a partir de opiniões políticas. Vejamos, tudo isso foge desse escopo, não tem cabimento, e não tem cabimento exatamente porque, se nós pensarmos determinadas questões e determinados assuntos, incluindo os Espíritos nesses debates, fica claro que não tem nada a ver você ficar levantando questões nesse sentido dentro da reunião espírita, exatamente quando a gente tem o trabalho de Allan Kardec por referência e essa orientação que ele nos dá, que ele apresenta como um modelo a ser seguido. Porque esse modelo entende que os Espíritos participam dos estudos espíritas, coisa que ninguém faz mais hoje em dia, exatamente por ninguém fazer. Perdeu-se essa referência, então a gente acha que podemos falar sobre tudo, porque a doutrina dos Espíritos fala de tudo. Espera aí, a gente tem que se perguntar, essa questão, esse assunto, esse debate, nós colocaríamos para os bons Espíritos numa sessão organizada com base nessa orientação. Nós teríamos condição de propô-las, nós, a partir do entendimento que nós temos do papel dos bons Espíritos, nós entendemos que eles irão, de fato, contribuir com essas questões, como nós não trazemos mais os Espíritos para os nossos estudos, nós perdemos essa referência. Mas o artigo primeiro é muito claro, quando limita os assuntos em razão do escopo, que foge da proposta da sociedade, porque também foge da finalidade definida lá no que é o Espiritismo, no preâmbulo, como eu citei. E aqui a gente tem esse ponto que o São Luís nos traz, quando ele nos sugere deixar de lado as questões de ciência, exatamente porque elas não fazem parte do escopo, como ele comentou. Ele relembra esse escopo e diz, deixar de lado as questões de ciência. Essa recomendação do Espírito São Luís deve ser recordada, especialmente por parte de quem se vale do seguinte argumento, quando quer trazer questões políticas para os estudos Espíritas. Vejamos, o argumento é o seguinte, não, não, nós não vamos falar da política partidária, vamos falar da política enquanto ciência. A política é uma ciência, então, enquanto ciência, vamos discuti-la como se a proposta espírita realmente resolvesse as questões de ciência que nos dizem respeito. O abacaxi é nosso, quem tem que descascar somos nós, e, de repente, os Espíritos não irão nos auxiliar nesse sentido. Então, a sessão espírita, assim entendida, a reunião de estudo espírita, assim entendida, é preciso levar em conta essa referência, essa forma de praticar o Espiritismo, de estudar o Espiritismo. Não faz sentido trazer à tona determinados assuntos, exatamente, porque não é da alçada dos bons Espíritos, eles não irão trazer contribuições, como São Luís recomenda. Deixar de lado as questões de ciência, a missão dos Espíritos não é resolvê-las. Beleza, então, eram esses meus comentários a partir desse texto. Inscreva-se se você não for inscrito, curta esse vídeo, deixe aqui o seu comentário. É isso, até uma próxima. Valeu! Inscreva-se